Eu quero destaque no nosso site cidade997.com.br Vitória Oliveira está chegando, bom dia Vitória Bom dia Renata, bom dia para quem acompanha o Manhã Cidade Nos destaques do site de hoje, eu começo falando que o Supremo Tribunal Federal, STF Assinou um acordo com as principais plataformas que operam redes sociais Para combater a desinformação na internet As principais empresas de rede social e comunicação se comprometeram aí com o STF A promover ações educativas e de conscientização sobre os efetivos Os efeitos na verdade negativos da produção de desinformação Durante a assinatura do acordo, o presidente do STF disse que a liberdade de expressão Precisa ser protegida, mas as notícias falsas, os discursos de ódio e os ataques à democracia Devem ser combatidos O acordo com as plataformas faz parte aí do programa de combate à desinformação Do Supremo Tribunal Federal, lançado lá em 2021 Para combater práticas ilegais que afetam a confiança da população no STF E distorcem as decisões da Corte Também é destaque lá no nosso site cidade997.com.br Que o programa Brasil Alfabetizado será retomado aí com a oferta de 900 mil vagas para estudantes E 60 mil bolsas para educadores populares A notícia foi dada aí pelo Ministério da Educação nessa quinta-feira O programa, criado em 2003, oferta a alfabetização para pessoas com mais de 15 anos Com flexibilidade e diversidade dos locais de funcionamento e de horários de aulas As turmas podem ser instaladas em espaços da comunidade Facilitando aí o acesso ao programa para os jovens, adultos e idosos Que não sabem ler nem escrever A meta do pacto é superar o anafabetismo E elevar a escolaridade da população a partir dos 15 anos de idade Que não tenham acessado ou concluído o ensino fundamental e também o ensino médio A medida prevê também a colaboração entre municípios, estados e distrito federal Para a oferta de ensino de qualidade com múltiplas aí metodologias e abordagens Além da disponibilidade de recursos didáticos coerentes com o público da EJA também Segundo o MEC, a iniciativa vai ofertar aí 3,3 milhões de novos matrículas da educação De jovens e adultos nos sistemas públicos de ensino Inclusive aí entre os estudantes privados de liberdade Assim como da oferta integrada à educação profissional O programa já vai começar a valer a partir deste ano Contemplando aí esses estudantes que não concluíram ou não tiveram acesso à educação Ainda destaque lá no nosso site Que a Comissão de Previdência e Assistência do Senado Aprovou o projeto de lei que autoriza aí as empresas a incluir planos de saúde Para animais domésticos como benefício ao trabalhador Os valores não serão descontados dos salários do trabalhador O projeto altera também a CLT e a lei orgânica da Seguridade Social Com as mudanças, o texto confere aí aos planos de saúde animal O mesmo tratamento dado aos serviços voltados à saúde humana Segundo o texto, o projeto vai ter potencial aí para incentivar a prática de adoção Também responsável, uma vez que as pessoas podem se sentir mais encorajadas A adotar animais domésticos se houver a ampliação da acessibilidade Dos serviços de saúde veterinários para os pets aí Lembrando que se o trabalhador optar por ter esse desconto na CLT Lembrando que o empregador não vai poder descontar o salário do empregado Esse plano de saúde assistencial veterinário para quem possui animais domésticos É isso Renata, eu convido você e quem nos acompanha para continuar ligados No nosso site cidade997.com.br Que está sempre muito bem atualizado com as principais informações Volto com você Obrigada Vitória! Hoje é sexta-feira, dia de que dia?